Os palestinos protestavam contra a visita de judeus ortodoxos à Esplanada das Mesquitas. Jovens atiraram pedras e objetos incendiários contra as forças de segurança depois da oração muçulmana da manhã. Os manifestantes criaram barricadas. Os oficiais responderam com bombas de gás lacrimogênio. Segundo a polícia de Israel, uma multidão se refugiou na mesquita de Al-Aqsa, onde os agentes não podem entrar. Apesar do tumulto, a visita dos judeus ortodoxos, que coincide com a festa judaica de Sukkot, aconteceu como estava previsto. Os judeus são autorizados a entrar na Esplanada das Mesquitas apenas em determinadas horas e sob estrita vigilância. Eles não têm o direito de rezar para evitar o que os muçulmanos considerariam uma provocação. A Esplanada é administrada por uma fundação islâmica, controlada pela Jordânia. Terceiro local mais sagrado para o Islã, ela é considerada pelos judeus o ponto do segundo templo, destruído no ano 70 pelos romanos. O Muro das Lamentações, vestígio do segundo templo, fica abaixo da Esplanada.